Ainda vindo aquela noite Passou bem e chique mais tarde Ainda arde na lembrança de te ver Eu sou tão contrariada Meu bem, meu bem, será que você não vê Não ouve nada Só pensado que rodando a minha porta Feito a luta de nada Faço ouvido e dizendo que o mercado mora ao lado Por favor, não entram nessa boca e um dia A idade espere o direito Eu sei e eu sei que esse gasto tá mesmo mal contado Mas você pode ter certeza do nosso amor É quase sempre feio Eu sou fácil com você Quero com você Só gosto com você Adivinha o que? Eu sou fácil com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? Pela noite Só que eu cheguei mais tarde A idade na lembrança de te ver Eu sou tão contrariada Meu bem, meu bem, será que você não vê Não ouvi nada É só o passado que rodando a minha porta Feito a maturada Você viu me dizendo que o mercado mora ao lado Por favor, não entram nessa boca e um dia A idade espere o direito Eu sei e eu sei que esse gasto tá mesmo mal contado Mas você pode ter certeza do nosso amor É quase sempre perfeito Porque eu sou fácil com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? Eu sou fácil com você Só quero com você Só quero com você Eu só faço com você Adivinha o que? Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Prazer imenso na nossa cidade maravilhosa Triunfo, terra de gente bonita, agradável Graças à prefeitura, pelo compito, secretário de turismo E sejam todos bem-vindos Vocês turistas, vocês, as vizinhas aí Que estão aqui curtindo Vira pra curtir roupa nova Espero que curtam também o som Que a gente vai fazer hoje pra vocês aqui De coração estamos aqui Num compromisso muito grande Abrir um show pra uma das maiores bandas do Brasil É um compromisso muito grande É uma tarefa muito difícil Mas estamos aqui pra fazer nosso som Com muita humildade Com muito respeito A cada um de vocês Tá bom, gente? Eu me chamo Queijo Cavocante Sou lá da cidade de Floresta Essa aqui é a nossa banda maravilhosa Esses moços fantásticos aqui Tá comigo? Já algumas datas aí Até Tchau Tchau Tchau